Bom dia, bom dia pessoal de Licínia, toda a região, nós estamos aqui no Arto das Areias, hoje é 23 de junho, sábado de 2018, visitando aqui o lugar com os índios, os escravos, eles moravam, tinha caverna aqui, os índios, os escravos faziam os muros de pedra para demarcar a terra, nessa região que nós estamos, a parte da manhã, no sábado, 24 de junho de 2018, é um lugar pura pedra, não anda vaca, não anda gente, lá a represa de furna da Vorta Grande ao fundo, mas é um lugar intocável, só os índios, os escravos, o povo daquela época, 150, 200 anos que andou aqui nesse lugar, aqui é um mistério, onde você andar aqui, você vê coisa interessante, você vê coisa que você nunca viu, é um mistério isso aqui, sou João Aleixo, fala que não sabe onde que é a caverna, pode ser naqueles fundos ali, porque é 50 quilômetros de serra, ela pega lá daquele outro lado, sai lá do rosto de cauda, vem, vem, vai lá em pimenta, ali naqueles fundos estão cristais, então nós estamos aqui vendo se acha caverna, mas é muito difícil, é muito buraco, é muita pedra, não tem tri, não tem como chegar, olha para provar que os índios habitou aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, o buraco, onde os índios fizeram buracos, aqui, arnica aqui, nas pedras, tem arnica demais, o chão é de pedra gente, olha aí, chão de pedra, pura pedra, olha o chão, é de pedra, olha aqui, aqui você não pisa no chão, você pisa só em pedra, olha aqui para provar que nós estamos no lugar, a arnica aqui tem demais, olha aí o tamanho dos pés de arnica, dá um metro e meio no ar da serra para provar que nós estamos aqui, que os índios, os escravos habitou aqui, olha o chão é de pedra, olha aqui o sinal nas pedras que os índios fizeram, vou chegar perto para você ver, olha aqui, olha aqui para vocês verem, isso aqui, olha os buraquinhos, isso aqui é índio que fez, isso aqui não é feito por tempo, por nada não, olha aqui os buraquinhos redondinhos, olha aí, eu não sei para que serve, vários buraquinhos, aqui não que você tentou fazer um, há muitos anos atrás, fez um tanto aqui, olha aqui para vocês verem, vários buracos, isso é de índio, olha aqui os buraquinhos, não sei para que serve, outro buraco aqui, outro aqui, vários buracos enfileirados em forma de cruz, olha aqui, um em forma de V, olha aqui mais, ali outro em forma diferente, vários buracos, pode ver que, olha lá por dentro, é feito por pessoas, olha aqui, fizeram tipo um colinho aqui, vou pôr a mão para vocês verem, um buraquinho aqui escorrendo, não sei se era para pôr água, diferente, eu não tinha visto, primeira vez que eu estou vendo uma pedra, não sei o que é, é diferente, gente, só sei que é feito por mão humana, isso aqui no ar da serra fincada aqui, olha aí, várias, várias e tudo do mesmo jeito, ela é tipo furada com uma broca, naquela época não tinha broca, aqui ó, aqui o sinal aqui gente, formato de alguma coisa, desce aqui, aqui ó, escavucou aqui, fez a greta, desceu aqui para entornar aqui, aqui tem outro buraco, aqui ó, outro aqui, outro aqui, aqui um desenho, olha lá o desenho, tipo um, não sei, não está dando para decifrar o que é, aqui ó, aqui tem vários buracos desse modelo, olha aqui os riscos, em forma de uma mão aqui ó, não está dando para filmar direito, está muito sujo, olha aqui os riscos, em forma de uma mão, muito interessante isso aqui, eu não sei o que que é, esses formatos, esses significos aqui, mas achou por acaso aqui, no ar da serra, vocês veem aí, vocês acham, o que vocês acham que é, eu não sei, vários buracos, aqui tem um desenho, ali um desenho, está dando sombra, aqui não dá não para ver, mas tem um desenho ali ó, olha lá ó, desenho, ali sobe aqui o desenho, vem para aqui a fora, e termina ali, vários buraquinhos, redondinho em cima, eu não sei o que que significa, aqui ó, vamos rodear aqui para vocês verem, eu estou aqui no ar da serra, olha, é uma pedra estranha, olha aqui mais buraco no chão, uns desenho vermelho aqui ó, ali ó, desenho vermelho, aqui a pedra olhando de cima para baixo ó, olha lá, olha o fundo que nós está, nós está no ar da serra, lugar que os índios, os escravos habitavam, e essas, essas furadas aqui, essas coisas interessantes aqui, vamos dar uma andada aqui para vocês verem, aqui ó, aqui tem a arnica, a arnica aqui, tem com abundância, uma pedra, o chão aqui pessoal, é de pedra, quer ver a outra coisa interessante que tem aqui também, perto daquela lá, essa pedra aqui, olha aqui, coisa interessante, eles fizeram um colo nessa pedra, olha aqui, ela tem um colo, tipo um osso aqui minha mão passando por baixo ó, olha lá, tipo um negócio de segurar uma arsa na pedra, olha lá ó, eles entaiaram a pedra e fizeram uma arsa aqui ó, eu não sei o que que significa, então agora vai embora, um abraço, está filmado aqui, olha aqui, as pedras, outros buracos, ali ó, as caneletinhas, cheio de caneletinhas nas pedras, e a arnica brotando aqui né, no meio das pedras, olha aqui as arnica, está um pezinho novinho ali, mas está no ar da serra, termino por aqui, mas está longe de casa, abraço pessoal, fica com Deus, tchau!